Um escritório premiado com reconhecimento internacional de países como Espanha, Itália e Portugal. Aqui a estrutura física foi totalmente projetada para abrigar o conceito de escritório boutique, que garante privacidade, sigilo e acolhimento a cada cliente. O atendimento com o cliente é um atendimento extremamente humanizado, onde nós preparamos o escritório para poder receber esse cliente, para atender às demandas, às necessidades dele, de forma que ele se sinta confortável. O grande diferencial do escritório é a forma de atendimento que a gente tem dos nossos clientes. É o atendimento diferenciado, eu tenho certeza que os nossos clientes se sentem acolhidos e acarinhados. A gente não trabalha com o escritório de máximo, uma série de processos, isso para a gente não é interessante, não é o nosso perfil. As duas sócias, além de advogadas, são professoras. Atualizadas pela docência, também trabalham com formação profissional. Renata Vilas Boas e Suzana Spencer Bruno escolheram o direito de família, ramo que contém normas jurídicas relacionadas à estrutura, organização e proteção familiar, com o papel de regular, estabelecer a convivência e sucessório, que são regras que disciplinam a transferência do patrimônio de alguém depois da morte ao herdeiro, por meio de lei ou testamento, como principais focos de atuação. O primeiro atendimento que é feito ao cliente, ele é um atendimento que a gente já sabe que vai ser demorado. Então, a gente reserva na agenda pelo menos umas três horas para esse cliente. E como a gente gosta de trabalhar o atendimento personalizado, individualizado, geralmente nesse período, seja o matutino ou o vespertino, até mesmo o noturno, a gente não marca mais nada na agenda. Para que ele use o tempo dele na forma que ele precisa, na forma que é necessário para que ele se sinta seguro e bem amparado para que a gente preste o nosso serviço. O escritório conta ainda com pelo menos 12 advogados parceiros que atuam em outras áreas, como direito eleitoral, empresarial, civil, previdenciário. Quando o nosso cliente chega para a gente, ele normalmente vem para cá em razão de um problema numa dessas duas áreas. Só que ele tem uma outra demanda. Na hora que ele tem essa segunda demanda, ele pede para a gente. Eu preciso de não sei o que na área trabalhista ou na área ambiental ou na área penal. A gente não joga esse cliente fora. A gente fala, olha, a gente tem aqui um parceiro e esse parceiro vai acompanhar esse conteúdo dessa área. Mas sempre o escritório é que vai estar conduzindo isso. E com uma maneira tão exclusiva de prestar serviços jurídicos, fidelizar o cliente é inevitável. Então esse cliente tem que ser bem atendido, ele tem que ser bem acolhido, ele tem que ter a segurança que ele vai ter a melhor prestação jurídica que ele pode contratar para que ele se torne fidelizado e que ele continue indicando o nosso escritório e que a gente continue tendo o êxito nas nossas atividades profissionais. Legenda Adriana Zanotto